Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu me chamo Anne e hoje eu vim trazer mais uma parte do nosso dinossaurinho. No outro vídeo a gente aprendeu a fazer as patinhas e eu disse que eu apareceria nesse vídeo com as patinhas finalizadas. Olha como ficou. E hoje nós vamos fazer as partes que faltam. Então o vídeo talvez seja um pouco mais longo porque nós vamos fazer a parte da barriga, aqui do meio das pernas. Vamos fazer o rabo e os detalhes do rosto também. Tá bom, gente? Vamos então começar. Tô aqui com a minha agulha e com o meu fio e também que eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo para me ajudar e também compartilhar com alguma amiga crocheteira aqui o meu canal. Tá bom, gente? Também me sigam lá no Instagram, que vai estar passando aqui em cima da tela. É arroba col.amigurumi. E é isso, vamos começar o passo a passo. Bom, gente, tava desembolando o meu fio, que embolou todo. E agora vamos começar. E vamos começar aqui pela barriga. Vocês se lembram que a gente deixou 21 pontos aqui nessa barriguinha e são esses 21 pontos que vamos usar. Ó, como aqui tem o ponto que eu fiz a perninha, eu venho no próximo, que é esse aqui. Vou prender o meu fio. Eu prendo puxando o fio e fazendo um ponto baixíssimo aqui, ó. Prendi meu fio. Essa parte eu vou escondendo aqui por dentro, tá? No mesmo lugar eu faço um ponto baixo e sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer 21 pontos baixos aqui, tá, gente? E ó, estou escondendo o meu fio bem aqui. Então, vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar no fim da minha carreira. Eu vou fazer essa carreira e volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, gente, fiz 21 pontos baixos até aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Uma corrente, eu vou virar o meu trabalho, virei, e vou novamente fazer 21 pontos baixos, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, só que na outra direção, né, porque a gente virou o trabalho. Eu vou fazendo meus 21 pontos baixos, só que na outra direção, eu vou fazer, então, por toda essa carreira e volto aqui. Pronto, gente, ó, terminei mais essa carreira e ficou assim. E agora, vamos novamente fazer uma corrente, virar o nosso trabalho e vamos fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. ponto baixo. Vamos seguir fazendo apenas ponto baixo sobre ponto baixo. E vamos repetir todas as carreiras fazendo apenas ponto sobre ponto, tá, gente? Vamos fazendo... Pronto, gente, ó. Eu fiz todas as carreiras, foi o total de 21 carreiras, então, façam aí essas 21 carreiras, do jeito que eu ensinei, só vai subindo, ó. Aí fica retinho dos lados e vamos subindo 21 carreiras. Chegou aqui na última? Ó, essa aqui foi a carreira de número 21, o último ponto. Eu vou cortar um fio. E eu vou cortar um fio longo pra mim costurar no corpo depois. Não pode ser muito pequeno, tá, gente? Porque vai usar bastante fio. Ah, meu fio tá tudo embolado. Olha só. E puxa e vai ficar assim. Depois a gente vai costurar essa parte aqui. Tá bom? Agora vamos fazer a mesma coisa, essa aba aqui, na parte da frente e na parte de trás. Essa é a frente, na verdade, né? Vamos começar aqui. Ó, eu vou ensinar a fazer em apenas uma dessas duas partes, porque vai ser a mesma coisa dos dois lados, o mesmo número de carreiras. Só vai mudar o tanto de ponto, porque aqui atrás tem 10 e aqui na frente tem 9. Então, a única coisa que vai mudar é esse tanto de número. Aqui tem 9 pontos e aqui tem 10. Só que o número de carreiras vai ser igual, tá bom? Vamos, então, começar a fazer. Vamos, então, aqui na parte de trás. Vou pegar meu fio e vou fazer igual no corpinho. Eu vou prender ele aqui, ó. Esse aqui é o ponto que eu fiz, que foi pra perna. Então, eu venho no próximo, que é o ponto, o primeiro ponto que está livre. E vou prender meu fio. E depois, no mesmo lugar, eu venho e faço um ponto baixo. Ó, fiz o ponto baixo. Vou esconder esse fio conforme eu for fazendo a carreira, tá, gente? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na barriga. Apenas ponto baixo sobre ponto baixo. E vou fazendo. Vou fazer os meus 10 e volto aqui. Pronto, gente, ó. Cheguei até o fim aqui. Eu vou fazer uma corrente. Viro o meu trabalho. Vou fazer 10 pontos baixos. Novamente, ponto sobre ponto. E vou seguir fazendo as carreiras assim. Ponto baixo sobre ponto baixo. E já eu volto aqui pra falar pra vocês quantas carreiras eu fiz. E quantas carreiras vamos fazer. Pronto, gente. Eu fiz aqui. E ao todo foram 10 carreiras, tá? Então, vai ser 10 carreiras nessa parte. E já fiz aqui do outro lado também. 10 carreiras na parte de trás. Daí, eu vou deixar um pedaço longo de fio pra mim costurar também. Porque eu vou usar esses pedaços de fio pra costurar as perninhas aqui também. Então, precisa ser um fio mais longo, tá, gente? Agora, essa parte do corpinho, ó. A gente vai costurar aqui, aqui. E depois costurar as perninhas por cima. Pra ficar bem certinho. Certinho. E agora, vamos fazer o rabo do nosso dinossauro. Começar a nossa primeira carreira com o anel mágico. Vamos fazer 6 pontos baixos nesse anel. 6 pontos baixos. Pronto, gente. Fiz os meus 6 pontos baixos. Agora, eu vou fechar esse anel. Puxei. E vamos para a nossa segunda carreira. A segunda carreira será apenas de ponto baixo sobre ponto baixo. E teremos o total de 6 pontos baixos nela, tá, gente? A segunda carreira. Eu vou fazendo, então, ponto sobre ponto e volto aqui. Pronto, pessoal. Segunda carreira finalizada. Agora, vamos para a carreira de número 3, que será 6 aumentos. E no final, teremos 12 pontos baixos. Vamos fazer os aumentos. Eu vou fazer meus aumentos e volto aqui para mostrar para vocês. Pronto, gente. Terminei a carreira de número 3. Agora, vamos fazer a carreira de número 4, que será ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Eu vou fazer isso por toda a minha carreira e volto aqui para mostrar para vocês. Pronto, gente. Agora, vamos fazer a nossa carreira de número 5, que será um ponto baixo e um aumento. E vamos repetir essa sequência 6 vezes por essa carreira. Um ponto baixo e um aumento por toda a minha carreira. Vou repetindo essa sequência. Pronto, gente. Agora, vamos fazer a carreira de número 6. Apenas ponto sobre ponto. Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo por toda a nossa carreira de número 6. Eu vou fazer a minha e volto aqui para mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Agora, vamos fazer a carreira de número 7, que será... Um aumento e o restante será apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, a gente vai fazer só um aumento aqui no começo e ponto baixo sobre ponto baixo no resto de toda a nossa carreira. Eu vou fazer a minha e volto aqui. Pronto, gente. Vamos fazer a carreira de número 8, que será... Vamos seguir a mesma sequência. Um aumento e ponto baixo sobre ponto baixo no restante desta carreira. Então, aqui eu fiz o meu aumento e vou fazer ponto sobre ponto por todo o restante desta carreira, que é a carreira de número 8. Agora, pessoal, vamos fazer a carreira de número 9, que será 4 pontos baixos e 1 aumento. E vamos repetir essa sequência 4 vezes. De 4 pontos baixos e 1 aumento. Aqui eu já fiz 2... 3, 4, e aqui eu faço o meu aumento. Vou fazer isso por toda a minha carreira. Pronto, gente. Vamos fazer nossa carreira de número 10. E nessa carreira vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vamos fazendo ponto sobre ponto por toda a carreira de número 10. Eu vou fazer a minha carreira e volto aqui. Prontinho, gente. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos e 1 aumento. E vamos repetir essa sequência 4 vezes na carreira de número 11. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e 1 aumento. Vamos fazer isso por toda a carreira. Pronto, gente. Vamos agora fazer a carreira de número 12, que será apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Não faremos nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então, apenas pontos sobre pontos por toda a nossa carreira de número 12. Eu vou fazer a minha e volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, gente. Agora, vamos para a carreira de número 13. Onde vamos fazer 6 pontos baixos e 1 aumento. E vamos repetir essa sequência 4 vezes por toda a nossa carreira. Olha, já fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 1 aumento. Vou fazer isso por toda a minha carreira e volto aqui. Pronto, gente. Agora, na carreira de número 14. Vamos fazer 1 aumento e o restante da carreira apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, fiz aqui 1 aumento e agora vou fazer só ponto sobre ponto. Pronto, gente. Agora, eu vou fazer a carreira de número 15. E novamente, vamos fazer 1 aumento e ponto sobre pontos. Nós vamos repetir essa mesma sequência da carreira de número 15 até a carreira de número 17. Vamos fazer 1 aumento e ponto baixo sobre ponto baixo no restante da carreira. Na carreira de número 15, 16 e 17. Eu vou fazer as minhas e volto aqui pra mostrar pra vocês quando eu terminar a carreira de número 17. Mas é só isso. 1 aumento e ponto sobre pontos por toda a carreira, tá bom, gente? Vou fazer, termino a 17 e volto aqui. Pronto, gente. Olha só, fiz até a carreira de número 17. E nosso rabinho está pronto. Eu finalizo com um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vou deixar um pedaço para costura, tá, gente? Cortei um pedaço pra costurar, ó. Puxo. E tá pronto o nosso rabinho. Agora, nós vamos fazer os chifrinhos que vai na cabeça, tá, gente? Gente, vamos fazer os chifrinhos agora que vão na cabeça com essa linha, nessa cor creme, né, beige. Vou fazer um anel mágico e fazer 4 pontos nesse anel. Lembrando que esse que a gente vai fazer agora, nós vamos ter que fazer duas vezes, tá bom? Vamos fazer, então, 4 pontos baixos nesse anel. 1, 2, 3, 4. Fiz meus 4 pontos baixos. Vou fechar esse anel. E assim eu encerro a minha primeira carreira. Na segunda carreira, vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vai ser 4 pontos no total. Ó, eu entrei aqui. Vou fazer. 1, 2, 3, 4. E venho aqui no último pontinho, que é o 4. Opa, puxei aqui. 4. E terminei a segunda carreira. Ficou assim. Agora, na terceira, vamos fazer 4 aumentos. Teremos o total de 8 pontos baixos. Um aumento. Vou fazer meus 4 aumentos e volto aqui. Pronto, gente. Terminei a carreira de número 3. Agora, na carreira de número 4, eu vou fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo, que vai dar o total de 8 pontos nesta carreira. Então, vamos fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Pronto, gente. Vai ficando esse conezinho aqui. Agora, vamos fazer a nossa carreira de número 5, que será um ponto baixo e um aumento. E vamos repetir essa sequência 4 vezes por essa carreira. De um ponto baixo e um aumento. Vou fazer por toda a minha carreira e volto aqui. Pronto, gente. Olha só. Agora, eu já fiz a minha carreira de número... De número 5. E eu vou mostrar aqui o roxinho pra vocês. Nós vamos fazer... Colocar dois chifrinhos aqui e um no narizinho. Você vai fazer um chifrinho, o chifrinho do narizinho, que vai ficar aqui, ó. Até a carreira de número 5. Então, aqui você já arremata ele e deixa um espaço para costurar ele aqui. E até a carreira de número 5. E esses dois aqui, nós vamos fazer até a carreira de número 6. Que eu vou ensinar pra vocês como que vai ser a próxima carreira. E vocês vão fazer dois até a carreira de número 6 e um até a carreira de número 5, tá? Vou terminar de ensinar, então, esse. E aí, vocês fazem. Olha só. Se, então... Se esse for o que você vai colocar no narizinho, você pode fazer um ponto baixíssimo. Cortar um fio longo para a costura. E fazer, novamente, essa mesma sequência. Só que fazer o... Mais dois, né? Até a carreira de número 6. E a carreira de número 6, vamos finalizar ela apenas com ponto baixo sobre ponto baixo. Pra ficar um pouquinho maior do que a do nariz, tá bom? Vamos fazendo ponto sobre ponto. Então, essa é a única diferença dos chifrinhos. Os que vão ficar na testa vão até a carreira de número 6. Que é essa que a gente tá fazendo agora. E o do narizinho a gente finaliza na carreira de número 5. Estou fazendo apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Fiz aqui meu último ponto. E vou encerrar. Vou cortar um pedaço para a costura. E ficou assim o nosso chifrinho. Então, gente, lembrando, novamente, vamos fazer dois até a carreira de número 6. E um chifrinho até a carreira de número 5. E agora, nós temos todas as partes do nosso dinossauro. Nesse vídeo, a gente aprendeu a fazer o rabinho, os chifrinhos. E também temos o corpinho. As abinhas que a gente fez, né, gente? E no próximo vídeo, nós vamos juntar todas essas partes. E finalizar o nosso dinossaurinho. Então, o vídeo foi esse, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Façam todas as partes aí. E logo, logo, estarei lançando a próxima para terminarmos juntos esse dinossauro muito lindinho. Um grande beijo, pessoal. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. O que vai estar passando aqui é arroba.co.amigurumi. E até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí